Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Queremos saber novamente, pode contar aí, sempre a gente confere, mesmo que você já tenha comentado, comente de novo, diga de qual lugar maravilhoso do Brasil, do mundo você nos assiste, sua opinião, sua participação, inclusive no chat ao vivo, e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Alguns momentos especiais do presidente Jair Bolsonaro neste sábado. 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 E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, em destaque mais uma vez. Oh, Deus! Deus! O seu Deus de promessa, Senhor! Glória e aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, Senhor! Obrigada por ouvir a nossa voz. Aleluia! Aleluia! Obrigada por ouvir a nossa voz. Aleluia! Um estímulo à autonomia de pessoas com deficiência, um incentivo ao profissionalismo e para que empresas privadas incluam a diversidade em seus quadros funcionais. Um recurso para estimular a independência. Esses são alguns dos conceitos que pautam o auxílio-inclusão, gente, instituído pelo governo federal por meio do Ministério da Cidadania e em operação desde outubro de 2021. A área, você sabe, tem a primeira-dama, Michele Bolsonaro, como uma entusiasta, não é? O benefício pode ser requerido por pessoas com deficiência que fazem parte do benefício de prestação continuada ou fizeram parte do quadro de beneficiários do programa nos últimos cinco anos. O auxílio-inclusão prevê um repasse de meio salário mínimo como incentivo às pessoas com deficiência que ingressam e permanecem no mercado de trabalho. O que, afinal de contas, o auxílio é destinado a beneficiários ou ex-beneficiários do BPC, não é? Voltado para o estímulo das pessoas com deficiência à inserção no mercado de trabalho. Um benefício que tem como objetivo dar autonomia às pessoas com deficiência para que possam exercer sua cidadania de maneira plena. E quem tem direito? Tem direito ao auxílio-inclusão todos os beneficiários do BPC ou ex-beneficiários nos últimos cinco anos que passem a exercer atividade no mercado formal de trabalho com remuneração do trabalho de até dois salários mínimos. Essas pessoas, então, receberão o valor de meio salário mínimo como incentivo para que ingressem e permaneçam no mercado. Elas receberão benefício enquanto estiverem empregadas. Olha só que bacana! Receberão juntamente, inclusive, com a remuneração. São valores que se somam. Para ter acesso, além de ter ingressado no mercado de trabalho, a pessoa tem de estar inscrita e com os dados atualizados no Cade Único. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, desde o primeiro dia de mandato do presidente Bolsonaro, tem sido uma entusiasta, não é? Para as pessoas que necessitam de um incentivo, de entusiasmo, de um apoio, não é? E isso tem dado certo. Quem viu ao longo da história do Brasil uma participação tão especial de uma primeira-dama como a Michele tem feito em causas tão nobres? A Michele é a primeira-dama que faz a diferença. E a política, gente? Na semana onde o presidente Jair Bolsonaro fez sua filiação ao PL, as movimentações de outros, não é? Saiu o resultado dos tucanos, tem o Podemos, tem o PDT, enfim, o PT, a autoproclamada terceira via não estará unida e perderá a força em 2022. É a previsão de um dos políticos mais experientes do Brasil. A avaliação é do ex-presidente Michel Temer, que inclusive é um entusiasta da tal terceira via. Ele lamentou o elevado número de pré-candidaturas apresentadas pelo chamado centro. Hoje, começo a perceber que a terceira via não estará unificada, porque há muitos pré-candidatos, disse Temer. De acordo com o ex-presidente, o lançamento de vários nomes diminui as chances da terceira via de furar a polarização entre os dois favoritos na disputa de 2022. O presidente Jair Bolsonaro vai para a reeleição e o petista Lula, que pretende voltar ao poder. Se o partido decidir lançar Simone, eu apoiarei. Sou partidário, afirmou Temer. Se o MDB tiver candidato, terá meu apoio. Se não tiver, vamos tentar fazer a melhor aliança para o Brasil. Entretanto, o ex-presidente Temer ponderou que ainda considera cedo para que os candidatos façam campanha. Sempre sustentei que as campanhas estão muito antecipadas. O que não se deve é fazer campanha desde já, porque a campanha vem depois do projeto, avaliou Michel Temer. O ano de 2022 vai ser melhor para todos. É o que todo mundo espera, não é mesmo? Em relação a programas de TV, tudo parece que vai ser diferente no SBT, que já está gravando programas para exibições inéditas a partir do ano que vem, depois de um período tenso vivido por conta da pandemia, do novo coronavírus, preocupações com a saúde de Silvio Santos, enfim, temores que ainda assustam, fazendo com que todos tenham cuidados básicos, não é? Agora, a emissora de Silvio Santos já começou a pensar no novo, a gravar, inclusive, novidades para a Praça é Nossa, de 2022, com Nóbrega, entre outros programas. No SBT, o que rola é que nada seja reprisado em 2022. já em janeiro e fevereiro entrando com novidades, mesmo em período de férias, para que não haja mais o famoso reprise dos melhores momentos da atração. O Domingo Legal, Eliana, Ratinho, Casos de Família, além de muitos outros, estão na lista de prioridades para trazer tudo novo em 2022. Há quem diga, inclusive, sobre o fim do programa do Ratinho, como conhecemos, teria um programa apenas semanal. E ainda o programa Sílvio Santos, que não entra nesta lista, especialmente, apresentado atualmente por Patrícia Abravanel, enquanto o Sílvio Santos está afastado de sua atração pela pandemia e também de férias, que ele vai tirar agora em dezembro, curtidas em Orlando, nos Estados Unidos. Então, veremos muitas novidades por aí na emissora de Sílvio Santos. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente lançou uma iniciativa para estimular a implementação de projetos de infraestrutura cicloviária pelo país. Para tanto, foi instituído o selo Bicicleta Brasil, destinado a premiar órgãos e entidades estaduais e municipais, organizações não governamentais e empresas do setor produtivo que atuem para fomentar o uso da bicicleta. O selo Bicicleta Brasil está inserido no âmbito do programa Bicicleta Brasil, que tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, especialmente nos municípios de médio e grande portes. Além disso, é buscado o estímulo ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura cicloviária e ao aporte de recursos em iniciativas de apoio ao transporte por meio da bicicleta, além de fomentar a implantação de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas. Também é buscado o reconhecimento de boas práticas desenvolvidas para a implantação de infraestruturas e equipamentos em incentivo ao uso da bicicleta nas áreas urbanas brasileiras. A comenda poderá ser recebida por órgãos e entidades estaduais e municipais integrantes das áreas de desenvolvimento urbano, trânsito e mobilidade urbana, organizações não governamentais com atuação relacionada ao uso da bicicleta como meio de transporte e lazer, empresas do setor produtivo e empresas do setor privado da cadeia de produção e manutenção de bicicletas. Os interessados em obter o selo Bicicleta Brasil deverão submeter o pedido de reconhecimento ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Para tanto, deverá ser preenchido um formulário online. Em troca, poderão disseminar a informação, publicidade, usar, enfim, o selo para muitas situações, sustentação de imagem. O fato é que a bicicleta, além de um meio de transporte econômico, sobretudo em tempos de combustíveis tão caros, é também algo que está ficando cada vez mais em evidência. É comum se ver por aí ciclistas praticando como atividade, um hobby, aquelas roupas apertadinhas e tal. E também é algo que os motoristas brasileiros precisam ficar atentos com um aumento na prática desse esporte. O ciclismo nas ruas, rodovias, precisamos observar bem e proteger os ciclistas. E os ciclistas também tomaram o devido cuidado porque são muitos os acidentes, atropelamentos, enfim, em muitas rodovias e até áreas urbanas do Brasil por conta do aumento da prática em nosso país. O governo federal, estados e municípios devem arrecadar R$ 285 bilhões até 2031 com a produção de petróleo nos campos da camada pré-sal. As estimativas foram divulgadas pela Pré-sal Petróleo estatal responsável pela gestão dos contratos. O total arrecadado pode chegar a R$ 1,5 trilhão. O valor envolve royalties, imposto de renda e a venda de petróleo que cabe à União nos contratos do pré-sal. O total de receitas destinadas aos cofres públicos crescerá ano a ano até 2031 de acordo com a empresa pública. Em 2022 serão R$ 6,2 bilhões Esse valor subirá até atingir R$ 58,1 bilhões daqui a 10 anos. O estudo considera a produção de áreas já contratadas e em cuja maioria dos campos já houve declaração de comercialidade, ou seja, há um ateste de capacidade de extração de petróleo. Quer dizer, muito dinheiro ainda o Brasil terá, vai arrecadar por conta do pré-sal, por conta do petróleo. A expectativa nossa do povão brasileiro é sobre o preço dos combustíveis. E quem está atenta a um evento que acontece no Brasil é a primeira-dama Michele Bolsonaro, uma das principais defensoras da causa. É que cerca de 740 atletas e 60 profissionais de apoio estão aí numa disputa de 15 modalidades participando da Surdo Olimpíada, Surdo Olimpíada Nacional, uma parceria entre o governo federal e a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos. Entre os dias 4 e até o dia 7 de dezembro em São José dos Campos e São Paulo, representantes de mais de 20 unidades federativas do Brasil. O evento é o preparativo para a convocação final das seleções brasileiras para a Surdo Olimpíada Internacional que acontecerá em 2022. A Surdo Olimpíada Nacional é do ponto de vista de organização esportiva o maior e melhor evento esportivo para surdos no Brasil. Atletas de todo o país mostram suas habilidades em modalidades como atletismo, basquete, boliche, karatê, ciclismo de estrada, andebol, judô, natação, orientação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, xadrez, enfim. No evento nacional, o governo federal entra diretamente como um dos maiores patrocinadores do evento, permitindo assim a execução dessa ação para que a população surda sinta-se estimulada para participar desse evento, assim como de eventos futuros, não deixando apagar, não deixando terminar a cultura da participação esportiva. Michael Smith conta o seguinte, algumas semanas depois que minha primeira esposa, Georgia, foi chamada ao céu, eu estava preparando o jantar para meu filho e para mim. Como legume, optei por ervilhas congeladas. Quando estava abrindo a bolsa, ela escorregou das minhas mãos e se espatifou no chão. Aquela lata. As ervilhas como bolinhas de gude rolaram por toda parte. Tentei usar uma vassoura, mas a cada passada as ervilhas rolavam pela cozinha, ricocheteavam na parede do outro lado e rolavam em outra direção. Meu estado mental de estresse na época era frágil. Perder o cônjuge é uma dor insuportável. Eu fiquei de joelhos e os puxei em uma pilha para jogar fora. Eu estava meio rindo, meio chorando de raiva com as ervilhas enquanto recolhi aquilo. Eu pude ver o humor no que aconteceu, mas não é preciso muito para uma pessoa que está lidando com a dor desmoronar, não é mesmo? Na semana seguinte, sempre que estava na cozinha, encontrava uma infeliz de uma ervilha que havia escapado da minha primeira limpeza. Em um canto, atrás de uma perna da mesa, nas pontas de uma esteira ou escondidas sob um aquecedor. os grãos continuavam aparecendo. Oito meses depois, puxei a geladeira para limpar e encontrei uma dúzia ou mais de ervilhas petrificadas escondidas embaixo. Na época em que encontrei as poucas ervilhas restantes, eu estava em um novo relacionamento com uma mulher maravilhosa que conheci em um grupo de apoio a viúvos. Depois que nos casamos, lembrei-me daquelas ervilhas debaixo da geladeira. Percebi que minha vida tinha sido como aquele saco de ervilhas congeladas. Havia se quebrado. Minha esposa se foi. Eu estava em uma nova cidade com o trabalho agitado e um filho tendo problemas para se ajustar ao novo ambiente e ainda a perda de sua mãe. Eu estava um caco. Eu era um saco de ervilhas congeladas derramadas. Minha vida se desfez e se espalhou. Quando a vida te deixa para baixo, quando tudo que você sabe se desfaz, quando você pensa que nunca conseguirá superar os tempos difíceis, lembre-se, é apenas um saco de ervilhas congeladas espalhadas. As ervilhas podem ser colhidas e a vida continuará. Você encontrará todas as ervilhas. Primeiro, as ervilhas fáceis se juntam em uma pilha. você as pega e começa a seguir em frente. Mais tarde, você encontrará as ervilhas maiores e mais duras. Quando você juntar tudo isso, a vida, então, ficará completa novamente. A vida que você conhece pode ser espalhada a qualquer momento. Você vai seguir em frente, mas a rapidez com que coleta as ervilhas depende de você. Você vai continuar espalhando-as com uma vassoura ou vai pegá-las um grão por grão e recompor sua vida? Pense nisso. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. do Jornal Foco do Brasil Amém.